Atenção, trabalhadores e empregadores de todo o Brasil! Hoje continuaremos falando dela, isso, ela mesmo, a tão temida dispensa por justa causa. Aquela que nenhum trabalhador deseja sofrer e que nenhum empregador espera que seja necessário aplicar. Por isso, a CHC Advocacia está com a missão de descomplicar algumas hipóteses de justa causa para você. Um spoiler! Caso você não tenha percebido, mas não vai dizer que foi o que contei, hein? Adoramos The Office por aqui e você já já vai entender porquê. Todos prontos para o segundo vídeo da nossa série sobre dispensa por justa causa? That's the life! Mas antes, para tudo! Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não vai cometer essa falta grave com a gente, hein? Estamos de olho! Por isso, além de se inscrever agora, já ative o sininho das notificações e deixe o seu like aqui no nosso vídeo. E lá vamos nós! Antes de tudo, você já assistiu o primeiro vídeo da nossa série, né? Lá, nós explicamos sobre a dispensa por justa causa e abordamos algumas hipóteses que, apesar de serem bem conhecidas, pouca gente realmente sabe o que significa. Então, se você deseja realmente entender de uma forma fácil e leve sobre ato de improbidade, indisciplina ou subordinação, que são algumas hipóteses de justa causa, já deixa aí na fila de espera para assistir logo depois desse vídeo, porque a ordem dos vídeos também não vai fazer nenhuma diferença, ok? Te garantimos que, de difícil, só tem o nome mesmo. No vídeo de hoje, iremos continuar a explicar algumas outras atitudes do empregado que podem acabar em uma dispensa por justa causa, lembrando que essa modalidade de dispensa pode ser considerada a modalidade mais grave prevista pela legislação trabalhista, portanto, são necessários alguns cuidados para que todos os direitos do empregado sejam observados. Até para evitar que a demissão por justa causa seja revertida na Justiça do Trabalho, porque, acredite, isso acontece com mais frequência do que você imagina. E muita dor de cabeça poderia ser evitada se empregadores e empregados realmente soubessem sobre como cada falta grave se enquadra ou não no rol do artigo 482 da CLT, onde estão colocadas as justificativas para que o empregador possa demitir o empregado por justa causa. Uma das causas para a dispensa por justa causa do funcionário pode ser a incontinência de conduta ou o mau procedimento deste. Mas você sabe o que essas palavras realmente significam? E como enquadrar alguma falta grave cometida pelo trabalhador nessas hipóteses? A incontinência de conduta nada mais é quando há a prática de um ato por parte do funcionário que seja contrário à moralidade sexual. Por exemplo, quando algum empregado pratica assédio sexual ou realiza atos obscenos durante a prestação dos serviços. Outro exemplo que também retrata bem a incontinência de conduta é a situação na qual o empregado, por exemplo, utiliza parte do seu horário de trabalho na empresa para acessar sites de pornografia no computador ou no aparelho celular. O fato é que a aplicação da demissão por justa causa, por incontinência de conduta, depende muito da gravidade do fato, bem como do histórico de penalidades aplicadas ao empregado ao longo da sua trajetória na empresa. E lembre também que, em alguns casos de incontinência de conduta, antes de aplicar uma justa causa, poderia ser interessante aplicar uma pena mais branda, como a suspensão, bem como avaliar o histórico disciplinar e a gravidade da conduta. Combinado? Não diga que não avisamos. Não, Deus! Agora, sobre o mau procedimento, cuidado que não é um sinônimo para incontinência de conduta, hein? Na verdade, o conceito de mau procedimento é bastante amplo e genérico, envolvendo situações nas quais o empregado atua de forma contrária aos bons costumes, comete atitudes respeitosas, inadequadas ou irregulares, inclusive sobre o ponto de vista ético. É o que ocorre, por exemplo, quando o empregado pratica conduta discriminatória ou racista a outro colega de trabalho, fazendo comentários no sentido de depreciar a imagem do colaborador ou de terceiro em virtude de sua cor ou orientação sexual. Também podemos citar como exemplo as situações nas quais o empregado abandona o posto de trabalho sem avisar o seu superior hierárquico, realiza a marcação de horário no controle de ponto por outro colega de trabalho ou mesmo quando faz uso de drogas durante o expediente. Basicamente, o mau procedimento pode ser visto como uma inobservância às regras e procedimentos adotados pela empresa para preservar uma saudável relação. Deu pra entender, não é? Se fôssemos parar pra analisar as condutas dos funcionários da série The Office, de acordo com a legislação trabalhista brasileira, certamente teremos muitos motivos para que a justa causa fosse aplicada em desfavor dos funcionários. O que, para nossa alegria, não é o caso. Afinal, quem não se deixou cativar pelo jeitinho dos personagens da série, não é mesmo? Lembrando que o seriado é só ficção, hein, gente? Agora, uma outra hipótese para a aplicação da justa causa pode ser a negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. Não entendeu nada? Calma. Basicamente, essa falta grave ocorre quando o empregado decide de forma habitual, ou seja, corriqueiramente, negociar produtos ou serviços idênticos aos que lhe foi confiado ou que são praticados em prol do empregador, sendo que tudo isso por conta própria e sem qualquer autorização ou conhecimento do empregador, passando assim a ser um verdadeiro concorrente da empresa para a qual presta serviços. No entanto, para que a concorrência desleal esteja devidamente configurada, alguns requisitos devem ser observados. Primeiro, é muito importante que o empregador comprove a existência de desvio de clientela pelo empregado durante a vigência do contrato de trabalho. Segundo, que seja demonstrado que o empregado está obtendo benefícios da atividade em virtude da relação à vida, como, por exemplo, a utilização de não empresarial semelhante, fixando a nova empresa em localidade próxima no intuito de causar confusão para os clientes. Geralmente, o cometimento desta falta grave pelo empregado torna impossível a manutenção do vínculo empregatício, razão pela qual, de regra, poderá o empregador aplicar de imediato a pena de demissão por justa causa, desde que devidamente comprovada. Nos encaminhando ao final do nosso vídeo, temos a última hipótese para a aplicação da justa causa de hoje, violação de segredo da empresa. Para isso, peço licença aos fãs de The Office para retornarmos à nostalgia do desenho Bob Esponja. Estou pronto! Pois bem, no enredo, o Bob Esponja trabalha no restaurante Siri Cascudo, famoso pelo seu hambúrguer de Siri, cuja receita é guardada a sete chaves. Siri no pão com alface, queijo, cebola, tomate, ketchup, boçada, picles, e o pão em cima, tudo nesta ordem! Se o Bob decidisse compartilhar a receita do famoso sanduíche para o Plankton, dono do restaurante que concorre diretamente com o Siri Cascudo, certamente Bob poderia ser enquadrado nessa hipótese de aplicação de justa causa. Isso porque a violação do segredo da empresa ocorre quando o empregado repassa para terceiros informações sigilosas do empregador sem autorização e conhecimento deste, como, por exemplo, projetos, métodos específicos de trabalho, arquivos e documentos importantes, etc. Para a configuração desta falta grave, é imprescindível, segundo o entendimento da parte da jurisprudência, que o empregador comprove a má fé do empregado quanto à violação do segredo da empresa. Logo, se o empregado envia por e-mail ou WhatsApp, por exemplo, documentos e informações relevantes da empresa para um concorrente, estará incorrendo em falta grave, o que acaba por abalar a relação de confiança que deve existir entre empregado e empregador. Nesse caso extremo, assim como no anterior, sequer seria necessária uma conduta reincidente do colaborador para a aplicação da demissão por justa causa. Ficou tudo mais fácil de compreender agora, né? Uma coisa é certa, além de aprendizado, você garantiu boas risadas, não foi? Essa é a nossa forma CHC de descomplicar o direito. E se você estiver gostando da nossa série de vídeos sobre justa causa, temos mais vídeos vindo aí, hein? E se ainda quiser saber mais sobre o assunto, acompanhe nosso blog, chcadvocacia.adv.br, barra blog, nos siga em nossas redes sociais e entre na nossa comunidade jurídica no Telegram. Ah, e uma última dica, não cometa a falta grave de não assistir os demais episódios dessa série, hein? Até breve. Então corta esse... Corta isso, Raul, pelo amor de Deus. Corta. A quantidade de cortas que eu estou dizendo hoje, eu não acho uma boa. Também podemos ser... O Claudio não é testemunho que eu não estava na festa. Esca-barabidi-barabidi-barabidi-barabidi-bar.